Olá meninas e meninos Gente, como eu prometi no vídeo anterior a esse, que foi da linguiça frita na panela de pressão Se você não viu, corre lá Maravilhosa, uma receitinha de mames Eu fiz uma saladinha de repolho E eu falei assim, no próximo vídeo vai ser a salada Que vai ser gente, repolho Aquela salada simples, mas ela é maravilhosa, então é essa Repolho, cenoura Cebola, limão pra temperar Azeite, sal, pimentinha do reino Aí vai ao gosto de vocês Aí na hora de temperar eu mostro Principal, repolho e a cenoura Tá? Aí eu vou mostrar como que eu vou cortar Pra cortar a cenoura Eu vou usar o descascador e vou usar esse Esse daqui Que deixa de compridinho Pra fatiar o repolho bem fininho, eu vou usar esse daqui Aí vocês vão acompanhando, tá bom? Oi, 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 Oi O ou 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 ou, uau ou, uau ou ou. O ou 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 ou. Gente, olha só, repolho fatiado fininho, lavei ele naquela peneira, descasquei, lavei a cenoura e passei naquele aparelhinho ali que vocês viram. Mas se vocês não tiverem, gente, é só utilizar o ralador normal, tem o processador, tem manual, aí vocês podem usar aquilo que vocês tem na casa de vocês, o que eu quero passar aqui pra vocês é a ideia da salada. É simples, mas é maravilhosa. Agora o que eu vou fazer? Coloquei o meu repolho aqui numa tigela, deixa eu abaixar um pouquinho, ó, vou colocar a nossa cenoura, porque que eu gosto de usar esse aparelhinho, gente? Eu acho bonitinho esses, sabe, esses filetinhos assim, ó, eu acho que fica uma graça. Vou mexer com a minha mão agora de primeiro momento, ó, minha mão tá limpa. Gente, não pode ter nojo de pegar na comida, não podemos ter nojo de pegar na comida, é uma delícia poder pegar no alimento, preparar, saber que depois a família vai comer, vai receber elogios, porque o nosso tempero principal aqui é o que aí é, é o carinho, é o amor, né? Aí, gente, o que eu vou fazer agora? Olha que bonito que tá esse aqui, ó, e rende aí, porque é o tanto de repouso. Aí eu vou colocar o nosso sal, pega pra mim aquela colher de mexer, aquelas, de salada. Pode deixar que eu peguei. Aí eu vou lavar meu limão aqui. Gente, limãozão, hein, olha, aquele que eu comprei lá no Sava em Água, eu vou usar um que tá valendo por dois, porque a gente gosta de bem, ó. Gente, vocês não têm ideia dessa salada. Ela é simples, gente, mas ela é maravilhosa. Nossa Senhora. Vou comprar um espremedor de limão, gente, eu sempre esqueço. Nossa. Agora que a gente vai usar... Toda vez a gente esquece dele. É. Aí eu uso a técnica de põe a faca assim, vou fazendo assim, ó. Uhum. Cuidado, né, gente, que ele é de ponta pra não passar do outro lado que tua mão tá ali, né, pelo amor de Deus. Eu já vou na... Essa já tem uma certa biuridada aí. Aí eu vou colocar pimentinha, pra deixar um leve ardorzinha. Vou colocar a salsa, gente, é desidratada, tá vendo, ó. Quem quiser pode usar cheiro verde, temperos frescos, mas o meu... Ui! Foi até muito, viu, gente? Ah, caiu um pouquinho aí, vocês vão pegar. Como a gente gosta, não tem problema. Não, não tem. Azeite. Eu amo! Como a quantidade é grande, então por isso que eu tô pondo assim. Aí é aqui, gente, eu tenho uma cebola roxa. Vou usar aqui, ó, só pra dar uma fatiadinha. Ó. Quem gosta de mais, põe mais. Eu não vou pôr tanto, não. Só pra dar aquela, ó. Tchã? Agora, gente, difícil mexer. Mexa tudo! Eu também gosto de pôr mostarda, depois eu vou colocar um pouquinho. Olha isso, hein? Ó, um saladão com esse calor agora. Essa salada... Eu fiz ali uma linguiçinha que eu falei pra vocês da Mami's. Então, pensa, gente, que delícia. Aí o sal, vocês acertem, né? Ó, mexe bem. Olha que bonito. Que bonita nossa salada. Super bom! Tem pessoas que gostam de temperar com maionese, né? Eu não vou colocar. Às vezes eu também coloco. Mas hoje vai ser só assim, limãozinho. O nosso azeite. Sal, pimenta. Bem simples, ó. E olha que bonita que ficou. Então, eu vou pôr um pouquinho pro malvado provar e já volto. Olha o pratinho do malvado. Saladinha que nós ensinamos. Cunha vai comer junto com a linguiça e a linguiça vai comer junto com a salada. E o arrozinho branco. E aqui está. Olha que linda que ficou essa linguiça. Parece que foi feita na banada de pressão. Não. Olha isso. Tá vendo, gente? Ficou bonito, hein? Agora morde a linguiça. Agora vem a parte boa. Vai ter que morder a linguiça pra mostrar dentro. Tá cozidinha, tá massinha. Olha lá a cor que fica no prato. Vai queimar a língua. Vai queimar a língua. Olha lá. Hum, claro que não. Olha lá. Cozidinha. Não vai queimar a língua, não? Nossa, amor, que delícia. Bom, receita de mames. Vocês sabem que mames é tudo prático. Gente, eu adorei a cor dessa linguiça. E a cebola é a salada. Esse vídeo, gente, vai ficar a finalização da salada com a linguiça, a linguiça com a salada. Porque eu fiz essas duas hoje no mesmo dia. Então, como eu gravei a salada depois da linguiça e gravei a linguiça antes da salada, vocês não fiquem bugados, não. Se você não viu aquela linguiça, já foi pro ar. Se você tá vendo essa salada, espera porque vai pro ar. Bom, né? Enfim, vai estar aí no canal. Quando as duas estiverem no ar, eu vou pôr o link embaixo pra vocês aí. E aí, a salada? A salada tá divina. A salada tá do jeito que eu gosto. Uma delícia, né? Essa salada que a Débora faz, gente, é sério. Fácil. Vocês vão adorar. Gente, repolho tá super barato. Você paga um e pouco aí num repolho grande. Eu usei metade do repolho que eu fiz. Uma cenoura grande. Aí, você tem uma salada maravilhosa. E que salada? Põe o temperinho que vocês gostem. Pode pôr maionese, pode, né? Eu gosto assim também. Eu também. Com vinagre. Prefiro ela assim. Vinagre, azeite. Eu falei que ia pro mostrado, eu acabei não pondo. Não, você acabou não pondo. Ficou bom. E o limãozinho, né, amor? E o limãozinho. O limãozinho é maravilhoso, né, gente? Eu amo limão. Se vocês gostaram tanto da linguiça quanto da salada, deixa muitos joinhas. Não esquece tanto de joinha. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Compartilha esse vídeo, gente, com seus amigos, grupo, face, página. WhatsApp, WhatsApp da família. Grupos aí que vocês têm de amigos. Chama todo mundo pra se inscrever no canal, gente. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo se inscrevendo no canal aí. Fazendo as receitinhas. Quem fizer a receitinha, posta lá no Insta. Me marca, que é arroba, Debian Receitas. Que eu compartilho lá no Stories. Quando vocês fazem as receitinhas, manda pra mim lá. Pode mandar videozinho, me marcar, porque aí eu compartilho no Stories. Exatamente. A Debra deixa sua... Que eu adoro ver vocês fazendo e pipocando as receitinhas lá no Instagram, Facebook, enfim. Então, beijos. Fiquei com Deus. Até a próxima. Tchau. Eu vou comer. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto